Vai junto, Casteira! Ah, fica quieto! Vai junto, Casteira! Super Copa de Desimpedidos, dê like! Chegamos aqui na Super Copa de Desimpedidos, só que chegamos muito cedo! Chegamos muito cedo! Opa, é hoje, é hoje! Vamos pra cima, ó! Ele é do meu time, eu não lembro o nome dele, mas a gente vai tentar ganhar. Aí depois da semifinal, é a final, né? Onde vai ser o jogo? Tá chegando ainda a galera da limpeza, mas nós já estamos aqui. Bom, tamo aqui, chegamos, moleque. Já tem gente aqui, não é só, não. Que isso, ó, 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 o meu jogador aqui. Não vai chegar contra vocês hoje? Hoje é contra nós. Eita, já pensou você dar uma caneta nele, no piquê, mano? Hoje é o bicho que vai ser no piquê. Você já conhece, já conhece, já sabe marcar. Ó o nosso goleirão aí, já chegou no estilo. Tudo bem? Tudo bom? Nosso goleiro tá no estilo. Nosso goleiro tá no esquema, tá... Ó, nós só precisamos... Nosso goleirão já era. Nosso goleirão já era. Nosso goleirão já era. Não foda. Começou? Vamos aí. Ó o jeito que ele vem já, moleque. Vamos trocar, ó. Vamos te ver, ó. O capítulo já tá aí. Tamo de chuteira no pé. Já tamo dentro do campo. Pelo menos o jogo de hoje não vai ser tão pegado. Tem chance de jogar no gol também. Nosso goleiro tá meio machucado. Mas a galera pode ser que não vai deixar eu jogar no gol. Aí eu acho que eu vou pro ataque e outra pessoa do nosso time vai pro gol. Mas a gente precisa estar preparado para tudo que vier. Hoje a torcida tá fraca. Fala aí, o que você quer falar? O que você quer falar? É o goleiro sem capacete do YouTube. Mas você vai filmar sem capacete? Não, eu vou assistir o capacete agora. Aí eu vou lá buscar. Toma aqui meu celular. Celebridade, vai. Vou fazer uma história. Jogar na linha cansa. Não. Olha aí o que aconteceu no jogo. Eu corri bastante. Estamos aqui, tá rolando outros jogos. Já jogamos o nosso. Olha quem está rolando de longe pra vir pra cá. O Crocs está, moleque. É longe, né? Ah, deu uma hora e meia. Uma hora e meia, uma hora e meia. Só tá aqui, né? Mas é a Supercopa, né? Ô, mano. Ô, certinho. Queria assistir, mano. Mas fica esses caras todos lá na frente. Como que assiste, ô, nerd? Não tem como, mano. Tá difícil, né? O Julio Mano entrou. Já tão provocando. Já tão provocando, cara. Acho que fofo. E aí? Agora vai jogar um footmesa. Ó, achamos a sua prima, Jiwaraki. Jiwaraki, que mandou o Dash. Olha o Crax Stars aí. Olha o Crax Stars. Vocês são bons no footmesa? Eu, eu, eu. Ele errei. Eu rio. Não. É no 05? Mano, não. A pior coisa. É no 05? É, a gente tava comendo. Aí chega o Matheus Costa e fala. E aí, mano, pro G11. E aí, mano, já jogou? Aí ele. Aí o G11, não, tô jogando não. Aí, tipo, aí o cara chega e fala. Achei que você era o G11, mano. Olha que bagunça. Baseada, desafio Mr. Jack. Vamos ter que pular e cabecear. É isso, Foot Black? Isso é bom de cabeçada, de cabelo azul? Mano, experimento. Não bagunça o cabelo. Mais ou menos. O meu cabelo não bagunça, que eu tô de capacete. Câmera ali. Uma câmera aqui. A bola tá aqui. O Pichuto. Com o áudio aqui. Já estamos lá pelados aqui. A gente vai ter que pular e cabecear. Vai, mãe. Sua vez. Você tem que cabecear a bola lá em cima. Tirou o óculos do nerd. O Pedro não consegue. Vai. Vai, tá se arrumando toda pra não conseguir. Vai logo. Vai logo. Vai logo. Vai. 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 Foi quase. Parecia uma formiga. Fala a mesma coisa pro sem capacete. Galera do sem capacete. Mais um dia de Supercopa. Na verdade, o último dia de Supercopa. Muito louco aí jogar. Eu na linha pipoquei. Aí eu fui pro banco, que é mais legal. Porque daí você assiste os caras. Se seu time ganha, você ganha. Mas se seu time perde, você perde também. Então também não é muito legal, não. O que você tá fazendo, Dash? Eu tô estudando. Estudando? Ah, você tá na faculdade ainda, né? Aí, ó. Tamo saindo agora da Supercopa todo mundo. Piacere Parlare. Eita. Revoada. Vamos comer. E depois é revoada. Primeira vez do japonês vivendo a vida. Que isso. Esse é o after da Supercopa. O japonês abandona nós. Vai ter múcio, vai ter festa. Então esse foi o vídeo do Valerio Sem Capacete. Valeu, falou e tchau.